E aí Renan, isso que eu nem sabia foi de essa porra de trap, mano As mina dançando no baile, ei Elas tão belas, estão usando Mary Kay Meus amigos trajadão de O-Clay Tô diferente, elegante, trajado Com Jordan bolada, bandana amarrado de lado, ei Na minha vida tem inveja, inveja de muita gente Só porque o fio da I-6 é o brilho dos meus dentes Tem os mano que é, que é inconsciente Só porque uma maconha acha que é o cedinho Me entende, escute a minha voz e sente a levada Os mano erguendo as mãos e as mina jogando a rapa Pode trazer as mina sim, eu já tenho a nega véia As beats santa os parceirinho, enche o meu papo de rio A inveja me olha e dá risada, mas eles não, não arruma nada Se brotar na minha reta eu vou sacar da glocada Mas como eu falei, não arruma nada, ei Não arruma nada Como eu falei, não arruma nada Ok, ok Chegou o sabadão, o iPhone cheio de mensagem Eu querendo saber qual os planos, planos de sacanagem Os planos de sacanagem Eie, eie, eie Coloquei os kits e parti com o voyage O ano é 82 mais dois, meia nove e emenagem Quê? Dois meia nove e emenagem As mina dançando no pilot, ei Elas tão bela, estão usando o Mary B Meus amigos trajadão de O, B É diferente, lelhante trajado Com guarda bolada, bandana amarrada, gelado Dois meia, eie, eie, eie Eie